Fala pessoal, nesse vídeo preste bem atenção, eu vou te mostrar uma estratégia que você vai conseguir fazer odds acima de 3,50 com apenas uma dupla, muito simples. Galera, fica comigo até o final que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar, beleza? Vamos lá para a estratégia sem enrolação, ó. Futebol pessoal, vocês vão escolher aqui, ó, melhores ligas para pegar os melhores times que estão em campo, né? É igual que tem alguns jogos aqui amistosos, ó, Juventus, Roma, Inter de Milão, Lázio, Lyon, em campo. Preste atenção que agora, que essa estratégia pessoal, está na cara de muita gente e as pessoas não costumam fazer. Muito, muito, mas muito top mesmo, que eu vou te mostrar aqui, ó. Igual aqui, ó, Lyon contra Monza, por exemplo, vou entrar aqui. Você vai vir aqui, pessoal, na parte de ODDs asiáticas. Essa parte aqui, muita gente aí não sabe para onde funcionam essas odds, né? Eu vou explicar aqui bem rápido, mas é muito lucrativo que eu vou te passar aqui, pessoal. Muito lucrativo mesmo, certo? Você tem que ter somente constância. Galera, eu queria dar um recado também, bem rápido aqui. Tem um grupo de previsões aí na descrição. A Copa acabou, né? Mas o grupo está aí, firme, passando aí palpites e previsões, beleza? Quem quiser entrar nesse grupo, grupo grátis aí, abaixo desse vídeo tem o link, beleza, pessoal? É só entrar aí no grupo para você estar pegando sinais. Continuando aqui, ó. ODDs asiáticas. Como que funciona, pessoal? Igual aqui, ó. Parte de Gol. Não é o mercado que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o outro aqui. Parte de Gol. Mais de 3.0, 1,82. Menos de 3.0, 1,97. Quando está assim, 3.0, 5.0, 8.0. É o ideal da gente entrar. Por quê? Porque, supondo, você coloca aqui, ó. Mais de 3. Seleciona essa opção. Só exemplo. Não é essa opção que eu vou mostrar para vocês. Se sair 3 gols aqui, você é reembolsado. Porque você colocou mais de 3. Mais de 3 é o quê? 4 em diante. E se você colocar aqui, ó, menos de 3. Ou seja, se sair 2 gols, você ganha. Se sair 1 gol, você ganha. Se não sair nem 1 gol, você ganha. E se sair 3 gols, você é reembolsado. Ou seja, você não perde. Você só vai perder se sair 4 gols. É uma estratégia muito forte. Mas o que eu quero te passar? Eu quero te passar nesse mercado aqui, pessoal, ó. No primeiro tempo, escanteios asiáticos. É a mesma coisa, ó. Mais de 4 escanteios no primeiro tempo. Ou seja, 3 escanteios eu perco. 2 escanteios eu perco. 1 escanteio eu perco. 0 escanteio eu perco. 4 escanteios eu sou reembolsado. Minha aposta era anulada. E 5 escanteios eu ganho. Como todo mundo sabe, a maioria dos jogos, a média de escanteios é em torno de 4 a 6 escanteios no primeiro tempo, pessoal. A média é isso aí. Então, entra aqui, ó. Eu gosto, particularmente, de entrar em mais de 4 escanteios. Mas, se você quiser, pode entrar em menos, pessoal. Vai de acordo com o time também que está em campo, né? É bom você pesquisar, igual mesmo, o jogo do Lyon e Monza aqui, ó. Bem provável, vai ser um jogo bom de assistir. E 4 escanteios aqui, né? Eu gosto de colocar mais de 4 escanteios. Para sair pelo menos 5 escanteios no primeiro tempo, certo? Ó, está com uma odd de 1,97. Se sair 4 escanteios, eu sou reembolsado. Se sair 3, eu não lucro. Eu perco o valor. E eu faço uma dupla. Por que eu faço uma dupla? Porque a odd sai mais de 3,50, pessoal. Então, o risco aqui é só sair poucos escanteios, né? A tendência é sair mais escanteios do que menos, né? A probabilidade. Mas, não quer dizer que isso é certo. Então, por exemplo, vou entrar aqui no Lásio e Almeria. Ó, vem aqui, ó. O DDs asiáticas. Procuro que está redondo. O que tiver quebrado, pessoal, tipo assim, igual aqui, ó. 2,50, 3,35. Não entra. Entra quando tiver redondo, assim, o valor. Igual esse aqui já não está redondo, tá vendo? 4,5. O valor está quebrado. Então, eu não entro. Por quê? Porque aqui você vai perder ou vai ganhar. Não vai ser reembolsado. Você só ir reembolsado quando tiver 4,0. Ou seja, igual 9,0. Tá vendo? Então, esse aqui eu não entro. Porque o valor está quebrado. Vou procurar outro jogo aqui, ó. Vou pegar aqui o jogo da Roma, por exemplo. O DDs asiáticas. Por que eu estou pegando aqui, pessoal? O time de elite, já direto, certo? Não estou nem fazendo análise, não. Olha lá, ó. Primeiro tempo, 4,0. Mais de 4,0. Olha só. Deu um áudio aqui de 3,65, pessoal. Ou seja, se vir 4 escanteios aqui, eu sou reembolsado. Eu não perco a aposta. Se vir 5 escanteios ou mais no primeiro tempo, eu ganho. Se vir menos de 4 escanteios, eu perco. Ou seja, 3 escanteios para baixo, eu perco. Beleza? E aqui o valor, olha só. Uma dupla deu 3,65. Você entrando aqui, por exemplo, com 10 reais, potencial retorno de 36. Se você entrar, por exemplo, com 100 reais, potencial retorno de 365. Vai de acordo com o seu valor, pessoal. Não vai, não joga a banca toda. Muita gente faz isso. Quando está com a banca baixa, joga a banca toda achando que só porque eu passei o vídeo aqui vai dar certo. Isso aqui é só um exemplo para vocês. Lembrando, quem quiser pegar sinais, entra aí no grupo, na descrição. Tem um grupo aí no Telegram que vai te mandar os palpites. Prontinho, pessoal. É só você copiar e colar. Beleza? Então está aí para vocês. É só para eu te mostrar esse mercado aqui. Um mercado bem top. Algumas pessoas já conhecem, outras não conhecem. Mas uma simples dupla deu uma odd de 365 com potencial estratégico que pode funcionar. Beleza? Então é isso. O vídeo está aí para vocês. Grande abraço. Entra aí no grupo, quem quiser pegar os sinais. Está aí na descrição. Beleza? Então valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.